Música 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 Aqui, neste exato momento Música Duas voltas restando para o final Música Música Aí vai Guilherme Agora ele entrou nesta curva de alta Música 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 Deu por fora e já foi embora o Villeneuve. Vejam bem, a não ser que agora o Pirroni consiga fechar. Não deu. Gilles Villeneuve novamente em primeiro. Pegou muito bem o vácuo no final da reta dos boxes. Na curva de alta à esquerda. E aí deu Gilles Villeneuve na saída do S. 58ª volta. Em primeiro, Gilles Villeneuve. Em segundo, Didier Pirroni. A luta toda particular da Ferrari. Vamos acompanhar atentamente. Quando os carros passarem à frente dos boxes. Apenas uma volta para o final. Momento de decisão da Fórmula 1. E nesse domingo, decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982. Às 4 da tarde. Ao vivo na Globo. Direto do Estádio Olímpico de Porto Alegre. Grêmio e Flamengo. A narração de Luciano Dovalli. Os comentários de Márcio Guedes. Em caso de empate. Prorrogação de 30 minutos. Em persistindo o empate. A decisão será por pênalti. Domingo, 4 da tarde na Globo. Villeneuve e Pirroni. Última volta. Um tudo ou nada para Didier Pirroni. E aí ele vai tentar a mesma manobra do Villeneuve. Vejam bem. Só que o Villeneuve ficou por fora. E o Pirroni foi por dentro e passou. Vai tentar voltar o Villeneuve. Não deu para ele. Sensacional o final da prova. Meia volta para o final. Pirroni em primeiro. Villeneuve em segundo. Mas não há uma definição. Para quem poderia estar esperando o ponto desse grande prêmio. Muitas emoções. Desde a luta de Arnul com Villeneuve e Pirroni. E agora? Última volta. E aí? Quem se arrisca dizer quem é o vencedor? Deu uma desgarradinha. O Villeneuve ficou para trás. Mas lá vai ele para cima de Pirroni. Metros finais de um grande prêmio. Que não prometia muito. Mas pelo menos. Nas disputas pelas primeiras posições. Acabou sendo sensacional. Pirroni e Villeneuve. Só que agora é difícil achar um ponto de ultrapassagem. Mas o Villeneuve não desiste. Duas curvas restando. A última curva à esquerda. Agora a última curva à direita. Vem Pirroni. Vem Villeneuve. Bandeirada para Didier Pirroni. Em primeiro Didier Pirroni. Em segundo Gilles Villeneuve. Dobradinha da Ferrari. Na última volta o Pirroni conseguiu uma ultrapassagem sensacional em cima de Gilles Villeneuve. Portanto. O resultado oficial. Em primeiro Didier Pirroni e Ferrari de número 28. Em segundo Gilles Villeneuve. Ferrari de número 27. E o fato do Pirroni. O grande prêmio do Sabarino realmente foi uma corrida sensacional. Mas uma corrida salva pela briga de Villeneuve, Pirroni e René Anu. Que provocou grandes emoções o tempo todo. E foi vencido por Didier Pirroni. Que talvez tenha conseguido nessa prova, nessa prova toda fora do normal e em cima de um companheiro da Ferrari, a sua maior vitória. Ele que casou justamente a semana passada, talvez seja até um prêmio da Ferrari, do carro de ter se suportado tão bem. E ele vencer essa corrida. Porque vencer uma corrida dessa em cima de um Gilles Villeneuve, ultrapassando na última volta, não é brincadeira. E finalmente acabou saindo o grande prêmio do Sabarino. Uma corrida que esteve ameaçada e que foi realizada. Ou a redução do coeficiente de equivalência, que hoje é 1,5, pode cair para 1,4, 1,3. E pode haver em todos os casos a redução de largura dos pneus e do próprio carro. Visando a diminuição de velocidade em curva. Fala-se até mesmo em parar agora esse tumultuado campeonato e começar tudo de novo. A verdade é que as equipes das grandes fábricas podem não aceitar nada disso. E pode se retirar não só da Fórmula 1, mas em todos os campeonatos esportivos. Inclusive as corridas famosas como o Le Mans. O que sem dúvida assusta bastante a FISA. De qualquer forma, vai haver mudanças. E a verdade é que não pode continuar como está. Pelo lado dos turbos, uma diferença de potência que desequilibra qualquer corrida. E pelo lado das outras equipes, uma procura constante para encontrar uma...